E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje em especial nós vamos fazer uma receita para Cristiano e Silvânia, meu amigo Cristiano. Então, hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um pão italiano, prático, fácil e saboroso, que vão somente 4 ingredientes. É uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante, e deixar aquele comentário maravilhoso que você sempre tem deixado no nosso canal, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo. Então, pessoal, iniciando a nossa receita, eu já deixei aqui na... na nossa chaleirinha, 400 ml de água. Aqui nós só vamos dar aquela mornadinha na água. Eu não quero ela quente, porque nós vamos dissolver o nosso fermento biológico nessa água. Então, é o ponto de deixar bem morninha, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, a água já está morninha, vamos colocá-la em nosso bowl. 400 ml de água. Agora já vamos colocar o nosso fermento, ó. E vamos misturá-lo. E vamos deixá-lo descansando aqui durante 5 minutinhos, que é o tempo dele começar o processo de fermentação. E aqui nós vamos quebrando os grumelhos aqui, ó. E aqui agora nós vamos tampá-lo com o pano de prato maravilhoso que nós ganhamos do Cristiano e da Silvânia. Agora vamos deixar descansando aqui. Vamos lá. Então, pessoal, passados 5 minutos, vamos retirar o nosso maravilhoso pano de prato. E vamos colocar a nossa água com fermento junto à farinha, ó. Colocar tudo de uma vez. Aqui agora, com uma colher, nós vamos misturar para que a farinha absorva todo o líquido do fermento. Da água com fermento, ó. Vamos misturando bem. Como que já começou a absorver aqui, pessoal, a gente já pode colocar o sal, ó. Agora nós vamos misturar bem para absorver o sal também. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui já absorveu todos os líquidos. Agora é mão a massa. O que nós vamos fazer agora? Sovar um pouco essa massa. Com a mão, ó. Nós vamos acabar de misturar a farinha até que ela fique numa condição de descanso. Ela é mais pegajosa, ok? Então vamos lá. Vamos sovar um pouquinho essa nossa massa. Vamos lá. Então, pessoal, passado 5 minutos de sova leve na nossa massa, ela ficou bem homogênea. Agora o que nós vamos fazer? Tampar novamente. E deixar descansando durante 30 minutos. Você que tem condição de deixar ela ao sol, para que ela cresça mais rápido, é legal. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos, vamos desembalar a nossa massa. Observem que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer com a mão úmida, ó, mão molhada, nós vamos fazer dobras, ó, pega a ponta, traz para o centro, vira, pega a dobra, traz para o centro, molha a mão se ela estiver secada, vira, pega a ponta, traz para o centro, traz para o centro, vira, pega a ponta, traz para o centro, pega a ponta, traz para o centro, pega a ponta, traz para o centro. Agora, tampamos novamente e deixamos descansar durante 10 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a nossa segunda dobra. Mão umedecida. A mesma condição. Dobra no centro, gira, dobra no centro, gira, dobra no centro, molha a mão, mão sempre umedecida, dobra ao centro. Assim, nós vamos estar desenvolvendo os glútenes da nossa massa. Agora, vamos descansar e nós vamos repetir esse processo, pessoal, 5 vezes. De dobra, descansar, 10 minutos de descanso, dobra, descansar, fizemos duas vezes, então nós vamos fazer mais três e voltamos mostrando como que vai ficar a massa depois da última dobra. Então, pessoal, observem a textura da nossa massa. Vamos molhar as mãos aqui. Observem como que ela ficou bem fininha, olha que maravilha. Olha como que ela está bem fininha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir nossa massa para a bancada. Vamos polvilhar farinha. Eu já deixei uma farinha separada. Agora, com as mãos, nós vamos transferir a nossa massa. Agora, não precisamos de água mais para umedecer as mãos. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos formar a nossa massa. Nós vamos enrolando e vamos vir e girar. E agora, nós vamos apertando assim, jogando ela para baixo. formando uma bola. Olha. Para que nós estamos fazendo isso? Para dar entrada de ar na nossa massa. Olha. Está vendo? Aí nós vamos formando a nossa massa. Do nosso pão. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos polvilhar na mesma vasilha, no mesmo bolo que estava a massa. Vamos polvilhando farinha. E vamos retornar a nossa massa para o bolo. Olha. Podemos polvilhar um pouquinho de farinha por cima. E agora, pessoal, nós vamos deixar a nossa massa descansando durante 30 minutos. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos, olha que maravilha de massa. Olha como ela cresceu. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos polvilhar a nossa bancada. E vamos transferir a nossa massa. Olha. Vamos descolando. A nossa massa do nosso bolo. E vamos transferir ela para a bancada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir nossa massa. Vamos fazer aquele mesmo processo. Olha só. De esticar a nossa massa para a entrada de ar. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Observe que ela vai crescendo bolhas. Olha. Que maravilha. Vamos polvilhar mais um pouquinho. Olha que maravilha. Agora, nós vamos deixar a nossa massa aqui descansando durante dois minutinhos. E voltamos. Então, pessoal, a nossa massa está preparada. Agora, nós vamos polvilhar a nossa panela de ferro. Aqui, nós vamos estar utilizando uma panela de ferro. Mas você pode utilizar também uma assadeira normalmente. Está ok? Aqui, porque fica mais fácil. Agora, nós vamos transferir a nossa massa para dentro da panela. E aqui, pessoal. Olha. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma condição. Que eu vou tampar a minha panela com a tampa. Mas você que não tem uma panela de ferro, que pode ir ao forno. Vocês vão fazer numa assadeira. E vão cobrir a assadeira com papel alumínio. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? O nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Nós vamos levar essa panela ao forno. Vamos deixar 25 minutos com a tampa fechando a panela. Depois, nós vamos retirar essa tampa e deixar mais 25 minutos. Ok? Nós vamos demonstrando. Vamos lá. Então, pessoal. Esquecemos de fazer um ponto especial aqui na nossa receita. Com a ponta de uma faca ou uma gilete. Nós vamos fazer um corte da nossa massa. Dessa forma. Ok? Isso aqui vai dar um acabamento quando a massa estiver pronta. Vamos lá. São uns pequenos cortes mesmo. Para ela ficar rústica. Ok? Agora nós vamos tampar. E vamos levar ao forno. Vamos lá. Então, pessoal. Passados 25 minutos. É hora de tirarmos a tampa da nossa panela. E você retirar o papel alumínio. Quem utilizou papel alumínio. Observem a crocância da nossa massa, do nosso pão. Agora voltamos com muito cuidado a nossa panela ao forno. E deixamos assar mais 25 minutos. Vamos lá. Então, pessoal. Passados 50 minutos. Agora, vamos retirar o nosso pão. Vamos retirar o nosso pão. Observem que maravilha. E vamos deixá-lo. E vamos deixá-lo descansando. Esfriando. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Deixei a panela esfriar um pouquinho. Agora, vamos retirar o nosso pão. Com muito cuidado. Olha que maravilha, pessoal. Agora, vamos colocar ele em cima de um aparador de panela mesmo. Porque agora, nós vamos deixar o ar ventilando sobre ele. Para ajudar a deixar ele mais frio. Aí, depois, nós vamos mostrar como ficou o cozimento quando estivermos partindo. Aqui, ele está acabando o cozimento dele, do miolinho dele. Então, com ele resfriando, com oxigênio, então ele termina o seu cozimento. Então, vamos deixar aqui durante uns 15 a 20 minutos. Vamos lá. Então, pessoal. Agora, é aquela melhor hora. Vamos pegar o nosso pão. Vamos passar ele para a tábua. Agora, vamos partir o nosso pão. Escutem. Olha a crocância do nosso pão, pessoal. Olha. Olha que maravilha. Olha. Que pão maravilhoso. Agora, vamos cortar uma fatia. Olha. Olha que maravilha. Olha. Olha. Agora, vamos passar uma manteiga. Olha. 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 Derretendo. Olha. E agora. É aquela melhor hora. A hora de degustarmos A nossa receita Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam da nossa receita Esse pão italiano é maravilhoso Um acompanhamento para o café da manhã Para um acompanhamento de caldo Para uma entradinha, para uma brusqueta É maravilhoso Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Deixe seu like, ative o sininho de notificação E você que já é inscrito Compartilhe os nossos vídeos E não nos deixe de acompanhar No Facebook, Instagram e no Twitter Ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! E aí Amém